Olá pessoal, eu sou a Rosângela, educadora de atividades físicas do SESC Piranga e hoje nós vamos fazer uma prática corporal chinesa. Ela se chama Xiang Gong, que significa treinamento perfumado. Por quê? Porque a gente libera os canais de energia do coração e do pulmão e as pessoas durante a prática podem sentir algum perfume. Por quê? Porque a gente desbloqueia o meridiano do pulmão, tá bom? Vamos praticar? Vamos lá, nós vamos fazer juntinho, hein? Do começo ao fim. Arruma um cantinho aí na sua casa, não precisa de muito espaço, bora praticar. Preparação. Já que é uma boa na cauda. O que é uma boa na cauda. Fez balançar a cabeça. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto